Aí você entra naquele tempo que dá vontade de desistir, você não quer mais fazer live. Pega aí, Zé. Pega aí. Não dá, mano. Tem que resolver, não. Tem que... Calando, tem que pegar o calando. Consegue pegar aí? Tem que... Não, tem que pegar. Tem que jogar fora, não derrete. Pega e joga na planta. Ah, tira aí o gelo, mano. Tá muito difícil, na moral.